Oi pessoal, eu sou a Erika. Se é a Shelly. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre renegociação de dívidas. Shelly, nosso país tem passado por momentos bem difíceis, né? Todo mundo aí se pendurando, se endividando. Puxa, você não pagou a conta de cartão de crédito, é isso? Olha, eu paguei a minha conta porque a matemática financeira me ajudou a me organizar. E assim como a gente vai passar para quem está aí em casa assistindo a gente, também é não se pendurar. Bom, existem várias formas de você renegociar uma dívida. Existem diversos métodos. Então vamos comparar eles? É, exatamente. Na verdade, dependendo da forma, tipo de financiamento que você quer renegociar, vai trazer um benefício enorme nas parcelas que você paga. E faz muita diferença. A gente pode fazer algumas simulações por aqui, usando três modalidades mais chamativos, mais recorrentes, mais comuns, né? Para refinanciamento, por exemplo, cheque especial, né? E qual é a outra? Ah, a gente pode usar o crédito pessoal e o consignado. Que direto eu vejo na TV uma propaganda com consignado. Exatamente. Então vamos fazer uma simulação. Imagine que você esteja renegociando dívida de mil reais. Vamos pensar que você vai fazer cinco vezes parcelas sem entrada. Usando essas três modalidades, qual vai ser o valor de cada parcela? Vamos começar com a primeira modalidade? Vamos lá. Cheque especial, isso. Vamos lá, então. Então, mil é o valor que nós estamos devendo. Exatamente. Que é o valor que nós estamos renegociado. Isso, mil, CHS, PDB. Legal, cinco vezes, né? Cinco N. Isso. E vamos ver que o cheque especial, em geral, cobra o quê? É uns 12,5% ao mês. Então, vamos colocar 12,5%. 12,5% e isso, PMT. Olha, 280,85 cada parcela. Anota aí, 280,85. Vamos usar uma segunda modalidade de financiamento. Por exemplo, crédito pessoal, que no mercado eu acho que está uns 7,5% ao mês. Vamos lá? Então, já limpou? Limpei, é que você é mentira. F, C, L e X, para limpar. Vamos lá. Mil. Mil. C, H, S, P, V. Isso. Cinco. Cinco N. Tá. E aí, qual é a taxa? 7,5% e isso, PMT. 247,16. Lembra da primeira? Do cheque especial, do cheque especial, cada parcela é 281, né? Agora está 247. Vamos agora para a terceira modalidade consignado, que é 2% ao mês. Vamos lá? Vamos lá. F, C, L e X. F, C, L e X. F, C, L e X. Para limpar. E aí? São os mesmos mil reais que você está renegociando. Isso. CHS. PV. PV. 5, N. 2, I. 2, I. 2, I de taxa de juros ao mês. PMT. 212. Bom, 212, 16 cada parcela. Vamos fazer um resumo. Então, primeiro, o cheque especial, você ia pagar 281 reais a cada parcela. Aí o segundo, crédito pessoal, você vai pagar em torno de 247. E o terceiro, se for consignado, você vai pagar só 212. Olha, a cada diferença, a cada modalidade está em torno de 35 reais que você consegue economizar se você escolher uma modalidade melhor, com taxa de juros menor. 35 por mês, né? No caso, entre o consignado e o cheque especial, dê em torno de uns 70 reais ao mês, em 5 parcelas. Pessoal, 70 reais é dinheiro, não é? Fala a verdade. Dá pra você sair, dá pra você ir ao cinema, saindo da faculdade na sexta-feira, sair com os amigos. É bem bacana, pessoal. Então, é... O bandejão da escola, da faculdade, da universidade é 5 reais, não é? É 2,50. 2,50? 2,50 é 70 reais. E 2,50 dá pra comer umas 30 vezes, não é? É. Você consegue aproveitar bastante aí. Você vai estar cuidando do seu dinheiro com uma simples conta, com uma simples pesquisa no melhor método pra você. Isso aí. Então, por hoje é só. Se você gostou, deixa o seu like pra ajudar esse vídeo a chegar a outras pessoas a conhecerem os diversos tipos de financiamento, qual que é o melhor, como que a gente faz essa conta de comparação. Se inscreve no nosso canal que segunda-feira que vem a gente vem com um novo vídeo, com novas dicas e muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bons estudos, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.